Ajuda, por favor! Ajuda! Tenha compaixão com o filho do Senhor! Ajuda, por favor! Ajuda! Paulo, o que é que tu fazes aqui? O que fazes aqui, eu é que te pergunto. Como assim o que eu faço aqui se eu estou morando naquele condomínio ali? E eu trabalho aqui? Paulo, eu não sei se tu notas, mas tu és um mendigo e para piorar estás muito sujo. O que é que se passa, afinal? Cadê aquele espírito batalhador da época da escola? Está aqui comigo? Agora, eu é que te pergunto, o que aconteceu contigo? Viraste um professor e andas disfarçado de feliz quando no fundo tu és muito triste? Opa, acho que eu não, simplesmente aparento estar mal, mas no fundo, no fundo, eu estou muito bem. Só para teres ideia, por aqui só passa gente rica, meu irmão, gente que respira. Nem sei porque diabos veste cair aqui. O pessoal que passa por aqui já sabe, mesmo que eu não esteja, sempre deixa ficar alguma coisa. Nos dias péssimos, chego a faturar um valor mínimo de até 7 mil meticais por dia. Agora, diga-me tu, quem é o licenciado que faça até 100 mil meticais por dia? O que existe? Com licença, senhor. Hoje você tem dinheiro eletrônico, vai uma doação pela empresa? É claro que sim, mãe. Opa, já está. 4 mil e 900 meticais, pouco. Mas não é como nada. Obrigada, fica com Deus. Muito obrigado. Eu é que agradeço que Deus lhe dê em triplo o que a senhora me deu hoje aqui. Viu como é simples? Ainda só são 11 horas da manhã. Só preciso ficar aqui a repetir essas frasezinhas que não têm impacto nenhum, mas que as pessoas acreditam. Agora, com licença, é que eu preciso ir buscar a minha menina na faculdade e levar-lhe ao almoço. Onde? O quê? Faculdade ou almoço? Os dois? Bem, a faculdade, que no caso eu é que pago a mensalidade, é isso que tem. E o almoço vai ser no restaurante Piratas. Com licença, faz favor. Alô, mon amour? Por que gastar seu tempo chupando pó de giz? Se sendo mendigo, você pode faturar milhões ao dia aqui. Basta que aplique todos os truques aprendidos na faculdade. Eu, a minha vida faço aqui. As minhas contas são todas elas pagas por isto aqui. Bom dia. Oh, 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 oh. Muito obrigado, mas hoje eu não recebo doação nenhuma. Volta na segunda. Obrigada. Até na segunda. Obrigado. 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 Obrigado.